Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros, hoje eu vou apresentar para vocês o UP Take 1.0 12 válvulas flex, veículo dono de 2015 Para-choques na cor Aro 13 com perfil do pneu 16570 Pneus novos Freios ABS Carro muito bem conservado Esse manual é chave reserva Vou mostrar para vocês a parte interna Possui vidros e travas elétricas Alarme Banco do motorista com agite de altura Os bancos traseiros possuem dois encostos de cabeça Veículo com 28 mil quilômetros rodados Deixa eu ligar a chave que apagou aqui 28 mil quilômetros rodados Desembaçador traseiro Ar quente Câmbio de 5 velocidades Mais a ré Possui airbags Airbags duplos Veículo ideal para quem busca economia Oferece uma excelente relação em custo-benefício É um veículo bastante econômico Então é um veículo para quem busca economia Veículo compacto Essa versão possui brake light Vou mostrar para vocês o porta-malas Por ser um veículo compacto Porta-malas não é tão espaçoso Mas pessoal, lembrando que todos os nossos veículos Estão em lauda de vistoria cautelar Isso garante que você está comprando veículo de qualidade Isenta de qualquer histórico de sinistro, leilão Ou até mesmo locação Está aí Volkswagen Up Só aqui na Classific Carros Nosso endereço é rua Carina Florença, número 410 Nosso telefone é 019-3243-6665 E nosso site é o www.vocedecarro.com Gostou do veículo? Quer ver mais fotos, preço? Acesse nosso site que lá você vai encontrar todas essas informações É www.vocedecarro.com Essa é a Classific Carros Negociando veículos E Fazenda Amigos Vem para a loja, vem!